Para que você vive, hein, Will? Para que? Líria, peraí. Peraí, Líria! Às vezes, quando a gente olha o mundo, tudo tá tão lindo, tão belo, parece até pintado. E de repente, só porque falta um pequeno detalhe, o tudo vira um inferno. E a gente percebe, no final das contas, estamos sós. Tão longe, tão fácil de chegar. Tão perto, tão difícil de dar o passo, você não tem coragem para a Mara. Talvez ela tenha razão. Tão longe, tão parede! Tão longe, 181. E a gente mais tem que ir pra conhecer, A CIDADE NO BRASIL 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 O MUNDO É UMA FEIRA SÓ A ARTE DE NOSSAS MÃOS É QUE NOS LEVA Quando a mágoa de Oxum separa as cidades, a fantasia leva a outros rumos. Quando o mundo de Obalo Fé está em confusão, é a fantasia que salva o mundo da destruição. A CIDADE NO BRASIL Se não tivesse a fome, eu não levantaria nunca mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Não se atreve Para, Will Você tá me matando de vergonha, olha só Os meus amigos todos dando risada da minha cara Seus amigos Olhe pra cara deles, você sabe tirar a maior onda Pensa que são melhores do que eu Não bota a culpa em ninguém É você que não sabe se comportar É você que não tem um bingo de educação Você ainda dá razão pra eles Quer saber, João? Quando fica com seus amigos, então Com esses idiotazinhas, os seus amigos O que é? Tô valendo pra ver Para, para, para O único idiota aqui é você, Will Você que não trabalha Você que não vai convidar Quantas vezes eu te apetei, meu Deus Escuta aqui, seu papá Agora eu não consigo nem escutar Você não tem coragem pra nada O que você já fez da vida, Will? O que você já terminou, Will? Agora é quem vai terminar o sonho Não aguento mais Você não trabalha por nada Não luta Pra que você vive, Will? Pra que? Oh, nossa nossa Oh, nossa Sim, nossa Que graça! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESTEVES O Garиж A CIDADE NO BRASIL Preciso falar com você rapidinho. Miri, eu preciso falar com você, o senhor está apontado. Senhor, avó, por favor, me entenda, eu estou atrasadíssima. Boa. Tá, o que é? Quero te mostrar o meu novo negócio. Peraí, olha. Tá, deixa eu trabalhar. Não é sério, peraí, 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 minha cara. Adivinha o que é isso? Troca. Caviar. Caviar de tolo. Eu que fiz, ó. Carne de pinauna. Tá, você venceu, me explica tudo. Ó, a gente vai dizer que o... Soldado não, que o navegador, que o cara ruso, mandou pra gente esse negócio de pinauna. E aí vai precisar fazer um rótulo pra ele, um negócio que vai ser muito legal. Porque a gente vem de qualquer lugar. Entendeu? É o que me fez com o meu novo café. Vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passa tudo isso. Entendo? Essa, essa é tão legal. Cada um que me trouxer um saco cheio de pinauna vai ganhar 20 tios. Tá sabendo, né? Não, cadê meu branco? Verde, é meu. Onde é que fica legal de dinâmica? Ali, ó. Vamos lá, chicote. Então vai com ele, chicote. Também. Vai, segue lá em frente. Música 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 Vagabundo Música 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 Música